Partiu comigo gata, não adeus para uns 4K Traga um fumando raca, trompo dobi virupaco Uma casa de 3 quartos, carro de 4 portas Vindo nada onde tem muito é pouco, pouco, pouco importa Muita força pra quem prefere potência Muita febre pra quem prefere calor Muita letra pra quem quer inteligência Pouco tempo no intervalo que eu tenho pra compor O trampo prende mesmo quando não tô preso Vamos viajar, arruma as malas com o fiote Quinto dia na dispo levanto cedo Espero cantar a liberdade junto daquele pagode Essa brisa me lembra que tenho medo Sua voz no meu ouvido sempre disse pra ter fé Nossa história sem final só vale enredo Sou maluco e te ediciona na cidade do café Morena escorpiana me fazendo lap dance Vamos pra Europa, sacanagem no Air France Faço meu papel, no papel parte pro trens Sem briga me beija que essa treta é inocência Morena escorpiana me fazendo lap dance Vamos pra Europa, sacanagem no Air France Faço meu papel no papel parte pro trens Sem briga me beija que essa treta é inocência Tô correndo a pé, dando fogo a dos gambé Cê sabe qual é, pouca reza e muita fé Tô querendo o que cê quer e acertando o bem me quer Cê topa ser minha mulher no barraquinho em Cambé Vai faz a ligação, tô no meio dessa canção Estourando meus neurônios pra não cair na mesmice Nunca fui contradição, meu plano é evolução Tô te entregando o coração e dessa vez é sem burrice Fica muito preocupada com o assédio que tem na fama Te faço só minha deitada na nossa cama Desfilando de calcinha, eu sei que cê me chama Conforto dessa bunda, gosto mais do que lasanha Vou gritar pro mundo, mas não que alguém me escute Vou ganhar o mundo onde nada nos preocupa Você tá preocupada se não tá sendo um grud Fica imaginando quando nossos corpos grudam Fica imaginando quando nossos corpos grudam Fica imaginando quando nossos corpos grudam Fica imaginando quando nossos grudam Moreno de escorpiana me fazendo um lap dance Vamos pra Europa, sacanagem no airfrens Faço meu papel, meu papel parte pro trens Sem briga me beija que essa treta é inocência Moreno de escorpiana me fazendo um lap dance Vamos pra Europa, sacanagem no airfrens Faço meu papel, meu papel parte pro trens Sem briga me beija que essa treta é inocência Moreno de escorpiana me fazendo um lap dance Vamo pra Europa, sacanagem no Air France Faço meu papel, no papel parte pro três Sem brinca me beija que essa treta é no senso